Uma tentativa de homicídio que aconteceu em Guaratuba, mais uma, né? Um homem de 22 anos foi alvo de disparos de arma de fogo lá na cidade. Os detalhes comigo agora. Equipes da Polícia Militar foram acionados no pronto-socorro na cidade de Guaratuba para dar atendimento a uma situação que entrou para as equipes da Polícia Militar como tentativa de homicídio. Durante a madrugada da última segunda-feira, as equipes de saúde que trabalham no pronto-socorro em Guaratuba entraram em contato com as equipes da Polícia Militar. Por lá, um homem de 22 anos de idade deu entrada na unidade hospitalar após ser alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Pelo menos um teria atingido este rapaz. De acordo com a Polícia Militar, assim que as equipes chegaram no pronto-socorro de Guaratuba, receberam as informações. Um homem que estava transitando a pé pela Avenida Ortigueira, no bairro Coapar, lá em Guaratuba, acabou sendo alvejado por disparo de arma de fogo. Ele estava andando a pé pelo local quando dois homens, em uma motocicleta, passaram por ele e atiraram diversas vezes. Um disparo de arma de fogo acabou atingindo este rapaz, que foi encaminhado para o pronto-socorro e, posteriormente, também para o Hospital Regional do Litoral. De acordo com a equipe médica, um tiro teria atingido a mão direita deste rapaz. Ele estava com a cápsula, a bala, alojada em uma das mãos e também teria quebrado alguns dedos. E, por isso, ele foi trazido aqui para a unidade hospitalar na cidade de Paranaguá. A Polícia Civil também foi acionada nessa situação e busca, agora, traçar uma linha de investigação. O porquê esta tentativa de homicídio aconteceu na cidade de Guaratuba. Poucas informações foram repassadas acerca de características destes dois atiradores, os dois homens que estavam na motocicleta e atiraram contra o rapaz de 22 anos de idade. O rapaz continua internado no Hospital Regional do Litoral e deve ser ouvido pela Polícia Civil, que tenta, agora, solucionar mais este crime no litoral do Paraná, mais uma tentativa de homicídio na cidade de Guaratuba. A vítima, de 22 anos de idade, não corre risco de morte. É, mais um mistério aí para a polícia, né, lá da cidade de Desvendar. Inclusive, como a gente disse na abertura do jornal, Guaratuba é a cidade, a segunda mais violenta em mortes violentas aqui no nosso litoral. A coisa também não está fácil por lá, não.